Olá a todos, meu nome é Daliane Fidelis, sou a professora de Educação Física da Escola Municipal Nossa Senhora da Guia. Estamos chegando a mais um final de ano letivo, um ano bem difícil, um ano diferente, um ano que, em virtude de uma pandemia, nos afastamos do convívio com a escola, essa interação diretamente professor e aluno. No meu caso, na minha disciplina, nosso componente curricular é Educação Física, que as atividades, nós temos muitas atividades práticas em nossas aulas, principalmente para o ensino fundamental nos anos iniciais. E foi um ano de um desafio muito grande de realizar essas práticas através dessas atividades propostas, essas atividades remotas. Então, desde já, eu quero agradecer, agradecer à família, aos responsáveis, aos pais, que, juntamente com seus filhos, realizaram um ótimo trabalho, realizando várias práticas em casa, no convívio com a família, as atividades propostas, as atividades remotas. Então, assim, foi um momento riquíssimo, apesar de que nós tivemos muitas perdas, inclusive nessa área, na área da educação. Mas também, por outro lado, a gente teve muita superação, né? Então, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. E antes de passar para o relato de aprendizagem dos alunos, eu quero aqui desejar um Feliz Natal e que o próximo ano nós estejamos juntos novamente na escola com muitas aulas práticas, tá? Estou com saudade de chegar no portão da escola e ouvir o aluno dizer assim, professora, hoje vai ter prática, né? Então, de coração apertadinho a gente fica, tá? Mas, se Deus quiser, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. A gente vai estar aí com essa vacina para estar todo mundo imunizado e poder, aos poucos, voltarmos ao nosso normal, se pudermos dizer dessa forma. Então, beijo a todos vocês no coração e vamos ver aí o que os alunos têm a dizer. Tchau! Olá, eu sou o Miguel Souza Oliveira, do segundo ano. E a tarefa que eu mais gostei de educação física foi brincar de carrinho. Estou desejando um bom Natal para todos os professores e alunos. Meu nome é Antônia. Eu gostei muito das atividades de educação física. Obrigado, professora Daliane. Feliz Natal a todos. E que essa pandemia acabe logo. Meu nome é Lucas, Gabriel Pão de Dacilo. E eu sou do segundo ano lá. A atividade que eu mais gostei foi a atividade da peteca. E eu vou aproveitar esse espaço para desejar um Feliz Natal. Que Natal vocês tenham muita paz e amor. Um beijo. Boa tarde. Meu nome é Davi Emanuel. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo da minha escola. Principalmente professora Lúcia e Daliane. E todos os meus colegas. E minha coordenadora e minha diretora. Professora Daliane. A atividade remota que eu mais gostei foi a da peteca. Tchau, Feliz Natal. Oi, prazer. Meu nome é Luciane Faracho de Oliveira. Eu sou aluna nova. Tenho oito anos. Eu adorei a minha escola que eu vou estudar esse ano. Eu queria desejar um Feliz Natal a todos. E um ano novo também. Eu já tenho uma amiga na escola. Chamada Elizabeth. Mas todo mundo chama ela de Beth. Eu adorei todas as dificuldades de educação física. Mas a minha predileta foi conhecendo o golfe. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Para minhas professoras. Para os meus colegas. Que eu gosto muito deles. E que no próximo ano. 2021. Não tenha mais pandemia. Bom dia. A tarefa que eu e a Natal gostamos mais foi o vai e vem. Feliz Natal. A gente está aqui para dar Feliz Natal para todas as nossas coleguinhas e professora. E desse vírus vai logo embora. Olá. Meu nome é Ana Sofia. E eu vim aqui para dizer que eu gostei muito de todas as tarefas de educação física que teve. Esse ano. Eu gostei muito de todas. Mas a que eu mais gostei foi a do Jogo da Velha e a do Boix. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo. Do mundo inteiro. E também aos meus colegas e meus professores. Queria desejar um bom anseio de alegria. E um grande beijo e um abraço. Queria tanto os abraçar novamente. Um beijo. Tchau. Feliz Natal para todos. Olá, professora Daliane. A atividade que eu mais gostei foi Cobra Cega. E eu desejo um Feliz Natal para todas as minhas professoras e todos os meus colegas. Tchau. Beijo. Olá, professores. Eu gostei muito das atividades de educação física. Das remotas. Porque elas são boas. Deixa a gente em movimento. Não fica dodói. Então, um Feliz Ano Novo. A todos os meus colegas e professores. E um Feliz Natal também. Até o próximo ano. Gente, tudo bem? A atividade que eu mais gostei do boneco foi o boneco. Muito bonitinho. Agora, eu desejo um Feliz Natal para todo mundo. Para os professores. Para todo mundo. Para os meus amigos. Para os professores. Beijo. Tchau. Feliz Natal, amiguinhos e professores. Que neste Natal possamos estar ao lado da família e amigos. E o presente mais valioso de todos. Desejo a todos os amiguinhos e professores um abençoado Natal. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Espera aí. Obrigado.